Dois amigos que sempre faziam o mesmo caminho, acabam tendo um encontro com algo desconhecido e totalmente diferente. Solta a vinheta! Não deixe de se inscrever e deixar o like, é de graça e ajuda bastante o canal. Vamos para o vídeo. Bem-vindo ao canal. Numa noite tranquila, Joyce e seu amigo e vizinho Ted estavam na estrada A272, sem imaginar que seriam protagonistas de um incrível evento com o desconhecido. Mas o que aconteceu com esses dois amigos nesta viagem? Vem comigo e vamos descobrir. Assista até o final. Ah, se inscreva no canal e indique para um amigo ou conhecido que goste de ufologia. Muito obrigado. Tudo começou na noite de 14 de novembro de 1976, às 21h. Joyce Boyles, de 42 anos, e seu vizinho e amigo Ted Pratt, de 58 anos, que estava de carona com ela. Eles saíram de Winchester e pegaram a rodovia A272. Joyce estava indo buscar seu filho, que tinha ido à casa da namorada, na vila de Chilcomb, que ficava próximo. Eles passaram pela cidade de Madalene Hill e do cemitério, chegando em uma rotatória virando para a direita, que ia para Chilcomb. Quando passaram por X-Foothead, onde apareceram os crop circles, aqueles círculos na plantação que dizem que é feito por OVNIs, eles indo mais à frente um pouco, ela percebeu uma enorme luz laranja acima da plantação. Nisso, o carro virou para a direita e o motor acelerou sozinho. Agora, os dois seguravam o volante para manter o carro no acostamento. E quando pareciam que iam bater em árvores, o veículo parou. Nesse instante, próximo deles havia um enorme OVNI com formato de charuto, pairando sobre a estrada e dentro do OVNI era possível ver três ocupantes. Segundo a senhora Boyles, um dos ocupantes passou pela parede do OVNI e foi em direção a eles. Os dois estavam vindo um cheado igual de panela de pressão. A senhora Boyles descreveu o ser sendo alto, 1,80m talvez, usando o uniforme igual a um macacão com gola polo, era de cor prata fosco e usava botas da mesma cor. Tinha aparência humana, com cabelos louros e costeleta e barba escura. O ser colocou a mão no teto do veículo, ao lado da senhora Boyles, e olhou para Ted, que disse que num momento sentiu paz e tranquilidade. Depois olhou para a senhora Boyles. Ela disse que seu olhar era rosa penetrante muito brilhante e que ela ficou com aquela sensação de quando você olha para o sol, aquela mancha na vista, feita pelo excesso de luz. Pratt disse que depois o ser olhou para o painel do carro. O veículo ligou sem que eles tivessem feito isso. O farol ficou quatro vezes mais forte que o normal. O ser então deu a volta no veículo, foi para a parte de trás e ele e a nave desapareceram. Mais tarde em seu relato, a senhora Boyles lembrou e falou que Ted tentou sair do carro e ela o impediu. O ser deu a volta no veículo, ela fechou os olhos e quando abriu, o ser e a nave tinham sumido. É nesse momento que eu falo, com certeza, nesse certo momento, eles foram abduzidos. Eles então seguiram viagem para buscar o filho de Boyles. Semanas depois, a senhora Boyles apresentou várias bolhas na pele iguais à queimadura, em todo o seu lado direito. No rosto, pescoço e ombro. Lembrando que na Inglaterra, um motorista senta do lado direito do veículo. Ela também falou que recebeu um telefonema de um desconhecido, dizendo para ela não comentar o incidente. Só que a primeira coisa que ela fez foi dar entrevista ao Daily Mail e, com base em seu relato, o Daily Mail realizou uma investigação e encontrou mais oito testemunhas do mesmo objeto naquele final de semana, abonando tudo o que a senhora Boyle e o senhor Prats tinham dito como reais. Quase dois meses depois do encontro com o OVNI, na noite do dia 30 de dezembro de 1976, o senhor Prats e a senhora Boyle estavam fazendo o mesmo trajeto do primeiro avistamento. E assim que chegaram ao mesmo local, uma grande luz apareceu no céu e o veículo parou de novo. A nave parou ao lado do veículo. Três criaturas humanoides de novo e a senhora Boyle reconheceu o ser do primeiro encontro. Um ser se aproximou, dizendo que não iriam fazer mal. Um outro tripulante ajudou o senhor Prats a sair do veículo e subir no OVNI. A senhora Boyle não lembra desse momento. Dentro da nave, o ser mostra vários diagramas, uma tela transparente mostrando também vários sistemas solares, mapas estelares, e falou aos dois o seguinte, estes são os meus campos. Tanto Prats como a senhora Boyle não entenderam o que ele quis dizer. Prats então perguntou, por que escolheram a Joyce? O ser tentou explicar em uma linguagem desconhecida, em palavras que eles não conheciam. Os seres então falaram que voltariam, mas não disseram quando. Depois os dois já estavam no carro, perto de um rio, em uma estrada desconhecida. Demoraram, mas chegaram em casa. Em maio de 1977, Joyce Boyle estava com a sua amiga Anne Strickland quando teve outro encontro. Os seres deixaram a mensagem com Joyce, telepaticamente, que ela se negou a dizer, e foram embora. No final de julho de 1977, a senhora Boyle teve seu último encontro. Joyce estava de novo com seu vizinho, o senhor Ted Prats. Passando novamente pelo local, o veículo parou. O ser então falou para a senhora Boyle sobre a guerra e a preocupação deles em tentar ajudar os humanos para que não polua e destrua a atmosfera do planeta. Eles se despediram, e a nave subiu e desapareceu em alta velocidade. Este caso foi muito pesquisado pelo Bofora, que é o órgão de pesquisa ufológico britânico. Eles concluíram que todos os relatos são reais, com várias evidências de outras testemunhas, e que até o dele meio também investigou. Nenhuma das pessoas envolvidas obtiveram algum lucro monetário com o incidente, mostrando um caso real sem envolvimento financeiro. Mas e você? Tenho certeza que nunca ouviu este caso. É por isso que eu falo, se inscreva no canal e deixe o like, e chame mais pessoas a se juntar a esta família. São mais de 400 vídeos no momento, e praticamente todos de casos inéditos. Muito obrigado por assistir até o final. Se gostou do conteúdo, se inscreva e deixe o like, e não se esqueça de ativar o sininho. E eu agradeço mais uma vez e valeu!